Luz, câmera, ação! Tentativa número 2 de filmar a Lila Ela tá fugindo da câmera, olha o cabelo dela brilhando Esse é o cabelo da Lila E aí Lila? Dá um oi pra nossa câmera Lila Ô Lila, por favor, vai O nosso trabalho é esse, é procurar os artistas e...